Música Olá, na próxima segunda-feira, 7 de setembro, o Brasil comemora 193 anos de independência de Portugal. No NBR Entrevista Especial da Semana da Pátria, vamos conhecer o trabalho da Força Aérea Brasileira, que tem entre as atribuições, cuidar do espaço aéreo nacional. Nosso convidado é o Major Aviador Ribeiro, oficial de relações públicas da Força Aérea Brasileira. Major Ribeiro, muito obrigado pela presença aqui neste NBR Entrevista. Eu que agradeço, obrigado Luciano, por esse espaço aberto à Força Aérea Brasileira, para que a gente possa dar um pouquinho do nosso recado, falar um pouquinho das nossas atividades. Então vamos começar, Major Ribeiro. Qual é o papel da Força Aérea Brasileira? O papel constitucional da Força Aérea Brasileira é realmente manter a soberania do espaço aéreo brasileiro, com vistas à defesa da pátria. Isso em si é até difícil, às vezes, é pouco palpável essa missão, para as pessoas perceberem a presença da FAB em suas vidas. Quando é que nós vamos perceber a presença da Força Aérea Brasileira em suas vidas? Quando ela se faz presente? É num pacote de outras atividades chamadas de subsidiárias. É quando a Força Aérea, por exemplo, leva urnas para lugares distantes, para garantir a cidadania das pessoas. Quando a Força Aérea faz uma missão de transporte de órgãos a serem transplantados, uma UTI aérea, no controle de tráfego aéreo. Enfim, são um pacote de muitas outras missões que faz parte, compõem o papel da FAB. E como é que é feito o monitoramento do espaço aéreo? A gente imagina que o espaço aéreo é uma coisa gigantesca, né, Major? E realmente é, são 22 milhões de quilômetros quadrados que faz parte da área de responsabilidade da Força Aérea Brasileira. Falar de controle de tráfego aéreo, eu preciso realmente citar dois fatores. Recursos humanos, recursos materiais. Recursos materiais é a nossa malha radar, que permite que a gente faça realmente o controle de todo o tráfego que está na nossa área. Essa malha radar é gerenciada por quatro centros integrados, defesa e controle de tráfego aéreo, que ficam em Curitiba, Manaus, Brasília e Recife. Esses quatro centros trabalham com recursos humanos. Para que esse controle de tráfego aéreo seja efetivo, seja seguro, nós precisamos formar e formamos pelo menos 300 militares controladores de tráfego aéreo por ano. O controle de tráfego aéreo é seguro? É seguro. Em 2009, nós recebemos no Brasil uma instituição de referência, que é a ICAO, e que nos considerou o quinto melhor sistema de controle de tráfego aéreo do mundo. Quer dizer, é um motivo de orgulho para a Fábio, né? Motivo de orgulho para nós. Com certeza. Mas o Brasil escolheu aeronaves da Suécia, os caças Gripen, para reequipar a Fábio. O que significa a aquisição dessas aeronaves? A aquisição do caça Gripen é realmente uma evolução em todos os sentidos. Não só para a Força Aérea Brasileira, mas ela vem alavancar a indústria nacional. Vamos falar da aquisição do Gripen em si. O Gripen em si, New Generation, que é o NG, é uma aeronave completamente diferente daquela que eles vão na Suécia. Na Suécia, eles vão à configuração A, B, C e D. Essa é uma aeronave diferente, ela tem uma asa maior, uma autonomia, uma quantidade de combustível que carrega para garantir que ela chegue aos extremos do país. Uma autonomia maior, um motor mais potente, mais armamento. É uma aeronave completamente diferente. Nós fizemos a compra, a aquisição dessa aeronave em três lotes. O primeiro lote, agora em 2019, ele é produzido na Suécia com mão de obra sueca. O segundo lote de oito aeronaves já vai ser produzido na Suécia com mão de obra brasileira. E o terceiro lote que vem para 2024 já é produzido aqui em território nacional, com mão de obra nacional. E nós conseguimos, vamos perceber que essa tecnologia totalmente transferida para cá, ela vai abrir outras possibilidades não só para o ramo aeronáutico, mas também para o mercado civil. Daí a importância da transferência de tecnologia. Exatamente. Alavanca a indústria nacional. Perfeito. Mas, nós estávamos falando de defesa, falamos dos caças, e o senhor fez referência no início às ações subsidiárias. Quer dizer, a defesa do espaço aéreo não é a única função da FAB, nem o seu único objetivo. Essas ações subsidiárias têm papel, inclusive, social. Não é isso, Major? Tem, tem sim. Porque a missão da FAB, constitucional, é o seu papel principal. Mas, em tempos de paz, a pessoa, a sociedade vai nos sentir presentes. São nas ações subsidiárias, como em Santos, que teve agora um incêndio, e nós levamos recursos humanos e material, como nas calamidades públicas, quando a gente vê uma enchente, a gente leva recursos para esses lugares também. Mas, não só nesse tipo de ação subsidiária. Nós temos outros ainda projetos sociais, como o Forças do Esporte, para tirar as crianças da ociosidade nas ruas e dar para elas algum tipo de atividade que visa a orientação, a vocação profissional. Nós temos o Soldado Cidadão, que é um tipo de atenção que nós damos ao soldado que está prestes a voltar para o mercado de trabalho no final do seu tempo obrigatório. E nós damos condição a esse soldado para que ele volte ao mercado de trabalho em condições de concorrência. Ainda também outras ações são realizadas nas organizações militares de grande porte para evolução cultural ou evolução até em segundo plano financeiro das comunidades de entorno. Tudo isso em parceria com os órgãos públicos. O senhor falou de esporte, vem aí os Jogos Mundiais Militares e também as Olimpíadas. Como é que a Força Aérea está se preparando? Outubro está chegando. Nós temos Coreia do Sul e nós temos os nossos atletas de alto rendimento. É o projeto, é o programa Atleta de Alto Rendimento, que não é formado só por profissionais que vêm do mundo civil ou que entram para se dedicar únicos exclusivamente ao esporte. Nós estamos falando de atletas de alto rendimento, também daqueles de carreira como o Tenente Coronel Júlio, do Tiro de Pressão, que é sagrou-se campeão e trouxe muitas medalhas para o nosso país. Esse atleta de alto rendimento, ele é um suporte que a força dá ao esporte. É um suporte que nós damos às pessoas do mundo civil que, de outra forma, não iriam conseguir chegar muito longe no esporte. É nas asas da FAB que eles conseguem esse suporte. Mas, João Ribeiro, o interesse pela carreira militar continua em alta hoje em dia? Ele continua em alta. Nós percebemos, sim, que de certa forma houve alguma queda nos últimos anos por diversos motivos. Mas os militares hoje, as pessoas hoje do mundo civil que prestam, fazem os exames de seleção para ingressar na carreira militar são suficientes e ainda o nosso concurso é muito competitivo. Como é que se dá o ingresso na Força Aérea Brasileira? Temos que acessar, em primeiro lugar, acessar o www.fab.mil.br, que é o nosso ponto de comunicação principal. Vai naquela barrinha de menu chamado formas de ingresso, acha as diversas formas de ingresso que nós temos. São muitas, realmente. De 14 a 42 anos, nós temos oportunidades diversas. A pessoa tem que escolher qual é o grau de escolaridade que ele tem, qual é o nível de idade, qual é a idade necessária para esse tipo de exame de seleção ou concurso que ele venha a escolher, ver se isso se adequa e fazer o seu exame de seleção. Agora, todo mundo que entra na FAB pensa em pilotar um caça gripe, não é isso, Major? Pensa, pensa, está todo mundo muito animado. Essa aeronave realmente mexeu com as emoções de todo mundo, mexeu com as emoções de quem está na ativa, mexeu com as emoções da sociedade em si, está todo mundo com uma expectativa muito grande para essa aeronave. E para chegar lá é preciso muito esforço. É preciso esforço, e nós já temos mulheres lá na frente. Nós já temos mulheres na aviação de primeira linha, e isso chama muita atenção, e certamente nós teremos pilotos mulheres assumindo o gripe quando chegar. Como é que é a presença feminina na FAB? Há quanto tempo existe? Como é que está essa evolução? Nós já temos mulheres bem antes de 1996, mas algumas datas que nós podemos citar é que em 1996 foi a entrada da mulher na Academia da Força Aérea como profissional intendente. Nós tivemos mulheres em 2003 já entrando para a aviação, que são essas mulheres que têm chamado a atenção nos dias de hoje, aquelas que estão chegando hoje em esquadrões de primeira linha de todas as aviações, inclusive a ação de caça. E lembrando que a atividade da mulher na Força Aérea Brasileira começou na área de saúde. Nós já temos hoje militar também em posto de comando, há uma coronel que está no centro geriátrico no Rio de Janeiro, e outras oportunidades muitas para as mulheres na FAB. Eu brinquei aqui, mas todo mundo que vai para a FAB tem que se enxergar ao piloto de caça, ao piloto do gripe, por exemplo. Mas quais são as etapas que quem quer seguir carreira deve passar na FAB? Primeira etapa, tem que acessar o site, como eu disse, o www.fab.mil.br e escolher algum tipo de exame de seleção ou concurso que tenha vagas para as mulheres. Vai colocar o seu nível de escolaridade, vai adequar se a sua idade bate com o concurso e vai escolher o que requer. Temos concursos de carreira, temos oportunidades de carreira e temos oportunidade também de serviço temporário. Tem que olhar e tem que perceber para não fazer besteira. Lembrando que a Força Aérea hoje é das Forças Armadas a que mais mulheres têm o seu efetivo. A Força Aérea também tem uma empatia com a população grande, né? Eu estou lembrando aqui dos programas, são programas portões abertos e sábado aéreo, que vocês desenvolvem em todo o Brasil, não é isso, Major? Todo ano, por volta do mês de outubro. O mês de outubro é o mês que nós comemoramos o dia da Força Aérea Brasileira, o dia do aviador. Já outras unidades para conseguir dar atendimento especial à população já estão migrando em torno do mês de outubro. Mas é a oportunidade que a gente tem de abrir nossas portas e dar atenção exclusiva à população, para que a população conheça um pouquinho da nossa rotina, um pouquinho do efetivo dos militares, as escolas de formação, por exemplo, como a Academia da Força Aérea, colocam os cadetes para atender o público, para que eles conheçam um pouquinho da atividade de ensino dos cadetes, os aviões fazem exposição estática, tem demonstração da Esquadrilha da Fumaça em algumas localidades. É um momento muito especial. O senhor falou da Esquadrilha da Fumaça, que é uma alegria em todas as festas, as grandes festas brasileiras, principalmente no nosso desfile de 7 de setembro, que está aí, está chegando, né? E não há 7 de setembro sem o tradicional desfile cívico-militar. O que a Força Aérea Brasileira preparou esse ano, Major? Pois é, a Esquadrilha da Fumaça voltou. Olha aí. Então a novidade principal, já em primeira mão, é que a Esquadrilha da Fumaça vai se apresentar no 7 de setembro. Não é só uma passagem, como foi em outros anos. Não, ela realmente vai realizar uma demonstração. Talvez seja esse um dos pontos altos do nosso desfile. Mas tem muito mais. Em questão de desfile aéreo, nós teremos uma representatividade de outras aeronaves, de outras aviações. Temos aviação de caça, patrulha, reconhecimento, transporte, asas rotativas, que são os helicópteros. Enfim, teremos um desfile aéreo recheado. Na parte terrestre, nós temos também algumas atividades. Abrimos o desfile com a banda de música, marcando o passo. Depois temos o nosso Estado Maior e a bandeira do Brasil. Algumas bandeiras históricas, um grupamento dos cadetes da Academia da Força Aérea, que mostram toda a sua jovialidade, mostram todo o seu preparo, a sua emoção que sentem no momento. Mostram também, temos um terceiro grupamento, que é só de mulheres, para que as pessoas vejam. E esse chama realmente também bastante atenção, porque mostra a diversidade na força de cargos e funções que as mulheres ocupam. Um penúltimo grupamento, que é de toda a Guarnição Aeronáutica de Brasília. E finalizamos com a companhia de chamada Santos Dumont, que é de cerimonial, que no ano passado veio em formato de sabre alado. E o que será que ela prepara para esse ano? Surpresa. Fica a surpresa. E nós estaremos juntos acompanhando o desfile, não é isso, Major? Estaremos sim. Muito obrigado por sua presença aqui neste NBR Entrevista. Eu que agradeço. Outras informações no site da Força Aérea Brasileira. Para rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Lembrando que nós vamos transmitir ao vivo o desfile na próxima segunda-feira, 7 de setembro. E você pode participar com a gente enviando comentários, fotos e vídeos pelas nossas redes sociais. Twitter.com.br Ou Facebook.com.br Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal.